A época, a luta brasileira pela democracia, o sofrimento brasileiro com o regime militar transformava aquelas lideranças políticas em figuras altamente respeitáveis. Pelo sacrifício, pela luta, eram pessoas que, ao contrário de hoje, elas é que levavam a população às ruas, mas, ironicamente, a democracia brasileira, consolidada como nunca, respeita aos partidos políticos e aos próprios políticos de uma forma praticamente zero. Como é que a gente tem uma democracia que se afirma e partidos que se afundam? Onde é que a gente está errando? A democracia não é a conquista de uma pessoa. A democracia é a conquista da sociedade brasileira, de todo mundo que sofreu e lutou para que o país se tornasse o que é hoje, um país com liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade de voto. Eu gosto de dizer que o doutor Tancredo, portanto, não foi quem deu a democracia ao Brasil. A democracia viria sem ele. O que o doutor Tancredo foi é o atalho brasileiro para a democracia. A primeira angústia com o sofrimento que um ser humano chamado Tancredo Neves passou naquele verdadeiro calvário de 38 dias. Mas havia um segundo sofrimento, uma segunda angústia com a ironia do destino em relação ao processo brasileiro. Você tem 20 anos de regime militar, você luta para poder sair disso e o articulador, o atalho desse processo acaba falecendo. A história do doutor Tancredo é uma história extremamente simples. Pessoa de 75 anos, com saúde frágil, está envolvido num trabalho super importante. Começa a sentir alguma coisa e não cuida. Continua sentindo e não cuida. Quando vai cuidar, não tem mais como cuidar. Eu não sou médico, não era médico e não me cabia e nem podia examinar o doutor Tancredo e diagnosticar o que ele tinha e o que ele não tinha. Logo, eu só poderia informar aquilo que eu fosse informado por quem fazia isso. Quem? Os médicos. E como é que eles informavam? Os boletins. À medida que os fatos foram avançando, que o que se esperava que fosse alguma coisa temporária era muito grave e que talvez não tivesse um bom desfecho. E aí eu entendi que seria também responsabilidade nossa, sem perder a esperança de um milagre, entender que era necessário preparar a população para o fato de que, se havia a hipótese do milagre, havia também, e muito forte, a hipótese de, em não ocorrer no milagre, haver um final trágico, que foi o que, infelizmente, acabou acontecendo. Refletindo no meio daquela tempestade toda, disse, bem, eu vou fazer uma coisa que eu tenho que fazer, um papel que eu espero que eu nunca use, mas cada vez mais achava que ia fazer. E aí, comecei a fazer, mexi um pouco, etc., à mão, guardava com todo o cuidado, sempre preso dentro do bolso de dentro do casaco. E aí, quando, enfim, me cabia comunicar ao país que ele havia falecido, a minha preocupação foi de ordem física, quer dizer, era tão grande a dor, era tão grande o sofrimento com aquilo tudo, que eu temia, não ter respiração, não poder, enfim. E foi aí que eu decidi, em vez de descer de elevador, desci de escada o encor, porque achei que descendo de escada eu ia ajudando a respirar e tal, e aí, enfim, o resto todo mundo sabe. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves...